Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Sessão ordinária. Sessão ordinária. Sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. São projetos de lei e temos também duas moções. Primeiro deles, de autoria do vereador José Antônio Cachan, que prevê reciclagem do material usado da construção civil para os fins que especifica. De autoria do vereador Pastor Roberto Conde Andrade, que prevê medidas permanentes de prevenção de controle à dengue. Projeto de lei e de autoria da vereadora Marilena Negro, que prevê identificação nos veículos oficiais do serviço público municipal. Temos duas moções, a primeira delas de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que apela à Câmara dos Deputados por aprovação do projeto de lei do ex-deputado Bispo Vanderval, do PL de São Paulo, que modifica a lei que regulamenta o parcelamento do solo. Por último, senhor presidente, uma moção do vereador Carlão Kubitsa, que apela ao governo do Estado por revisão dos contratos de concessão das rodovias, embasada na lei 8666, e para novas concessões, a adoção de leilões pelo modelo da menor tarifa, seguindo o princípio do equilíbrio econômico-financeiro. Senhor presidente, essa é a matéria que nós temos neste início de sessão. Muito obrigado, vereadora Ana Tonelli. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Antônio Cachã. Senhor presidente, minha questão de ordem é para pedir permissão em dedicar e oferecer essa sessão ao jovem professor de matemática de família tradicional da cidade, que nos deixou Gelson Ribeiro Espaleta, falecido e sepultado ontem em Jundiaí. Está deferido o pedido verbal de vossa excelência, vereador Zé Antônio Cachã. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos senhores vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Havendo número regimental, passamos a ordem do dia. Tendo a ata da centésima vigésima oitava sessão ordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2008, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Aprovada. Nós daremos o encaminhamento para a suspensão da sessão para que nós possamos receber o bispo diocesano Dom Gil Antônio Moreira. Alguns alunos da escola Gandra estão aqui conosco e eu gostaria que, se possível, ocupassem ainda as cadeiras que se encontram vazias no plenário da Câmara Municipal. Fiquem à vontade, caso queiram, ocupar as cadeiras que ainda estão vazias no nosso plenário. E agradeço a oportunidade dos alunos estarem presentes e também da diretora por ter nos concedido ou concedido aos alunos este tempo em convívio com a nossa casa para um assunto de extrema importância, especificamente para os jovens na nossa cidade. Agora sim, então, essa presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para que nós tenhamos a oportunidade de receber o bispo diocesano Dom Gil Antônio Moreira. Os trabalhos estão suspensos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto